Bom dia, Rafael, Stephanie, Alexandre. Bom dia a todos. Bem, vamos esperar que fique tudo em paz, que termine bem o dia, que o dia comece e termine bem. Agora, os preparativos, tudo que veio antes foi muito ruim. Quando se fala que o presidente Bolsonaro convocou a população para comemorar o 7 de setembro, não, o presidente Bolsonaro convocou a população para, na prática, fazer campanha para ele. Ok, ele tem o direito de fazer campanha eleitoral, ele é candidato à reeleição, é um direito, e é importante que candidatos façam campanha, levem as pessoas, seus eleitores às ruas, isso faz parte do processo democrático. O problema é que o 7 de setembro acabou ficando uma data bolsonarista, este 7 de setembro. E ele, pior, convocou as forças armadas para fazer isso. Aqui no Rio de Janeiro haverá exibições da marinha, exército, aeronáutica, no mesmo local onde haverá um ato político, um ato de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Isso não é bom. O 7 de setembro teria que ser uma data nacional, uma data de união. Claro, cada um tem uma visão diferente sobre a independência, sobre o Brasil. Muita gente, é importante comemorar a independência, mas também é importante refletir sobre o país que temos, o país que estamos construindo, o país que queremos. Tudo isso ficou meio à margem. Essa discussão, o bicentenário é uma data muito importante. A gente lembra quando houve o bicentenário da independência americana? Eu era bem novinho. Isso foi uma data muito discutida, festejada, avaliada. Quando houve também um aniversário importante da Revolução Francesa, aquilo também foi discutido, conversado, comemorado. E a gente não. No Brasil a gente virou o 7 de setembro. É uma discussão sobre campanha do presidente Jair Bolsonaro, participação de forças armadas. Aí, toma aí, motossiata, agora vai ter tratorata, pelo visto, tanqueata, pelo jeito não vai ter a caminhonata. Aí vem esse troço, vai ter caminhão, não vai ter caminhão. Atenção, até em cima da hora. Ontem à noite a gente estava aqui acompanhando o noticiário. Ah, liberou trator, vai liberar caminhão. Aí exército cadastrando caminhoneiro. Para que caminhoneiro? Na boa, vai lá, quer participar do desfile? Tranquilo, pega a bandeirinha, vai para lá, comemora, é do jogo. É isso. Mas por que essa tensão toda? Atenção, snipers, drones, proibição de drones sobrevoarem o Supremo. É muita tensão. Aqui no Rio ontem ainda teve acidente. Dois paraquedistas, infelizmente, caíram. Estavam se preparando para os saltos de hoje. É muita tensão para uma data que deveria ser uma data principalmente festiva, uma data de união e uma data de reflexão. Enfim, sigamos.